Agora a gente muda de assunto para falar de um problema que tem incomodado e preocupado os moradores de Nova Guarapari. Há algumas semanas começaram a aparecer peixes mortos no local. A suspeita é que a água esteja contaminada. Os moradores desse condomínio, em frente à lagoa de Nova Guarapari, estão assustados. Há alguns dias, peixes mortos começaram a aparecer na água. Para evitar o mau cheiro, eles são obrigados a diariamente recolher os peixes mortos. Mas basta ficar próximo do local para notar que o forte odor incomoda. Daniela disse que há uma semana fez uma denúncia na ouvidoria da prefeitura, relatando o ocorrido. Mas até agora nada foi feito e os peixes continuam morrendo. A gente conta com a sensibilidade dos gestores para que a nossa denúncia seja ouvida e que sejam tomadas providências para que a nossa lagoa tão bonita volte à sua condição normal. Os moradores acreditam que trata-se de um crime ambiental e alertam que o caso deveria ser visto com urgência pelo poder público. Isso é um crime ambiental. Isso prejudica tudo o que está em redor dessas lagoas. A natureza, os bichos e os seres humanos. Porque aqui tem vida em redor dessa lagoa. E a lagoa está literalmente morrendo. Isso é visível. De acordo com os moradores, o sofrimento da lagoa pode estar ligado neste ponto aqui, onde teve uma obra de aterro. E olha só, foram colocadas manilhas. O problema é que essas manilhas estão elevadas. E com isso, a água desse ponto aqui não passa para o outro lado. Além desse problema, do nível da manilha, há também o dimensionamento da passagem de água. A manilha é pequena para esse tamanho de passagem que deveria ter. Deveria ser feita uma ponte. O resultado pode ser a baixa oxigenação da lagoa, que a cada dia fica com a coloração diferente e com uma camada oleosa, que emite outro alerta. A lagoa estaria sendo contaminada por algum produto tóxico? Ou se trata de uma reação dela devido às mortes de peixes e da vegetação do fundo da água? Pode ser a própria reação da falta de circulação de água ou outro aspecto também, que a gente pediu já aos órgãos ambientais que fiscalizem isso e identifique o problema. Seu Paulo disse que mora no entorno da lagoa há 40 anos e que já viveu períodos louros no lugar, quando a água era limpa e muita gente pescava no local. Tucunaré, Traíra também e Tilápia, principalmente Tilápia. Com medo de que a lagoa morra, os moradores fazem um apelo. Salvem a lagoa de Nova Guarapari. Que a prefeitura e os órgãos ambientais estaduais fiscalizem e penalizem as pessoas que causaram isso e refaçam para salvar essa lagoa nossa. Não dá para demorar, porque se demorar meses para resolver isso, ela vai morrer totalmente. E aí não tem jeito de recuperar. Nós pedimos ao Poder Executivo socorro, socorro mesmo, imediato. Salve a lagoa! Pois é, a Prefeitura de Guarapari informou que a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura fará intervenções na área de escoamento da lagoa e que amostras da água já está passando por análise.